Esse vídeo vai para as garotas agora, para a mulherada, hein? Eu só quero falar o seguinte, eu gostaria, na verdade é pedir uma coisa, uma coisa para vocês, eu gostaria que vocês fizessem um vídeo na frente do ventilador, tá, minhas amigas? Eu acho muito bonito o garoto com cabelo no vento, eu acho muito, muito lindo mesmo, eu gosto muito, eu acho muito legal mesmo, e gostaria de pedir isso para vocês, se for possível fazer isso para mim, se vocês aceitarem a proposta de fazer, Estou pedindo, né, o mínimo que podiam tentar fazer para mim, né, só para eu ver o cabelo de vocês voando no vento, só, será que seria possível vocês...